Oiê, eu sou a Dani Guardini e hoje eu tô aqui em Ocean Reef, um condomínio que fica no norte de Que Largo, pra mostrar pra vocês uma reforma, um retrofit que a gente tá fazendo numa casa maravilhosa. Eu já mostrei um outro vídeo há um tempo atrás, essa obra foi super devagar por conta dos permits que foram bem demorados pra gente conseguir um condomínio mais exigente, tem um monte de normas e regras locais, mas tá acontecendo, a gente tá no meio do processo, vou mostrar pra vocês em que fase tá, o que tá acontecendo, são tantas diferenças de uma reforma pro Brasil pra cá, e é tão interessante, espero que vocês gostem, deixe os comentários aí embaixo do que vocês estão achando desses vídeos e vão ver, depois me conta o que vocês acharam. Vou começar o vídeo aqui pela fachada, a gente já fez a troca do telhado, eu vou procurar, eu tenho vídeos dessa troca do telhado, então eu vou ver se eu consigo encontrar nos meus vídeos e vou colocar aqui pra vocês verem, subir pra ver a troca, como era o telhado antigo, enfim, tudo, olha só, subi aqui na escadinha, só pra ver de pertinho, aqui onde já colocaram o isolante, esse aqui é o isolante tanto pra waterproof, pra água, né, quanto térmico, é um isolante térmico também, é um dos sistemas mais modernos que tem, eles estão aplicando sobre a madeira, eles tiraram todo o revestimento antigo que tinha, que era esse preto, aí estão limpando bem a madeira, pra poder aplicar eles a madeira. Olha só, subi aqui pra ver o telhado aqui de cima, então vamos lá, aqui, olha como é diferente do que a gente tá acostumada no Brasil, a casa toda coberta com esses painéis de madeira, então estamos tirando a proteção que existia antes, que é um bem antigo, esse preto é bem antigo, então estamos tirando tudo, descascando tudo, ali já tá com a parte nova, esse aqui foi fornecido pela própria empresa onde a gente comprou a telha metálica, e é o mais moderno que tem hoje em dia, ó, aqui é como tava antes a telha, tá vendo? Era uma telha bem... Ih, acaba ficando com uma cara mais antiga mesmo, e aqui já tá com a cobertura nova, essa cobertura é uma cobertura alta adesiva, olha que inteligente que é, tem que ser pregada, ela vai ser colada sobre essa madeira, olha que legal! Como é que eu subi aqui em cima do telhado? Olha que demais, já tá todinho o respeito ali, uau, que vista, meu Deus do céu! Valeu a pena, um pouco de medo, juro, mas é lindo! Olha só, e o pessoal lá trabalhando, a telha antes era a telha antiga, eles estão removendo tudo, aqui é o entulho que depois vai ser retirado, e aqui onde essa parte é reta, também vai ser feita uma nova cobertura, flat. E ali vem também esse mesmo impermeabilizante, que tá aqui agora, e a telha metálica, que é uma telha mais moderna. Tô aqui em cima do telhado hoje de novo, com esse visual deslumbrante! Demais trabalhar assim, fala a verdade! pra mostrar pra vocês, ó, aqui já tá feita toda a impermeabilização, tudo prontinho, e aqui a gente já tá colocando as telhas metálicas, ali é onde fica a parte flat, e que é a junção, né? Depois vem um acabamento aqui em cima, aqui dá pra ver bem onde ele coloca o clipe, tá vendo? Que é o que fica, que é uma telha com a outra, e tem esse parafuso aqui em cima também. E assim tá indo! Nossa, o telhado novo! Aqui toda essa fachada era toda de madeira, por baixo da madeira são esses blocos de concreto, que agora a gente vai fazer o estuco, que é um revestimento de cimento, como a gente tá acostumado no Brasil, como um reboco do Brasil. Então vem o estuco aqui agora, e eu vou entrar pra mostrar pra vocês lá dentro o que a gente tá fazendo. Aqui a gente já colocou todas as janelas e portas, a gente trocou pra portas e janelas blindadas, anti-furacão, anti-impacto. Aqui, antes, era o estacionamento do carrinho de golfe. Aqui nesse condomínio o pessoal usa tudo carrinho de golfe, a gente tá criando mais um quarto, aqui vai ter um banheiro, aqui eles já aterraram, vai vir o concreto, eles vão concretar no começo da semana que vem, eles estão fazendo a caixaria de estrutura. Todo esse beirão de telhado aqui vai sair, aqui então vai ficar uma suíte extra. Tá vendo a ferragem no piso, tá tudo preparado. Pra cá, essa casa não tinha lavabo, então a gente abriu uma porta que vai fazer um lavabo aqui, que dividiu o espaço que antes era, aqui vem uma parede, aqui vai concretar também pra subir um pouquinho o piso, pra nivelar. E aqui vem uma parede, então o lavabo vira pra cá, e ali a entrada pela suíte master, pro banheiro master, que ele era bem grande, então agora ele vai dividir um pedacinho com o lavabo. Aqui vai ter uma parede, vai ter um walk-in closet, que vai entrar tanto pelo quarto, quanto pelo banheiro. Ali atrás é um jardim, ali a gente ainda vai fechar, que é o box. Olha como é a estrutura da parede por trás. Então, de frente, aqui a gente vai trocar também a parte hidráulica, vai fazer monocomando. Aqui vem uma paredinha fechada, onde vai ser o reservado do toalete. Vamos pôr luminárias novas, aqui também vamos trocar todas essas luminárias antíbeas, colocar luminárias novas. Vou mostrar pra cá onde é a suíte master, o quarto master, né, que é o banheiro master. A gente já trocou as janelas, todas agora são anti-impacto, então quando vem furacão e tempestade, não precisa mais colocar os shuttles, que antes eram aqueles metálicos, tinha que fechar a casa, ficava toda no escuro. Aqui, então, é a suíte master, o quarto master, aqui vem uma porta de correr que vai pro walk-in closet, e então aqui vem uma parede ainda, tá? Então, a porta de correr, porque pra instalar a porta tem que abrir o van todo, depois fecha o drywall, e vai ficar só o van da porta ali. E pra cá, a gente vem pro living, que a gente já trocou essa porta também pra anti-impacto. Então, agora toda essa porta aqui é preparada, é uma portona bem grande, olha só. E ela abre inteira, esse van fica inteirinho aberto. Olha o visual que tem esse lugar aqui, que coisa mais linda. Falo que eu venho trabalhar aqui feliz da vida. Amo. O lugar é maravilhoso, né? Aqui a gente vai trocar as telinhas, aquela telinha igual tem ali na piscina, essa da piscina já era nova, porque depois do último furacão foi trocada, então aqui a gente vai manter, e essa daqui que não precisou ser trocada antes, a gente tá colocando nova agora. Aqui antes era tudo madeira, a gente tirou tudo porque a gente vai fazer o estuco, ali também, ó, ali é a porta da suíte master. Os pilares a gente ainda vai revestir, mas a gente, a hora que tirou, é a reforma, né? A hora que a gente tirou o acabamento de madeira, ele tava bem enferrujado, então a gente vai ter que substituir os pilares por conta da ferrugem. Aqui a parte de churrasqueira, aqui também vem o estuco, ali continua, precisa ser feito um reforço, olha só o reforço metálico, que a gente precisou fazer para segurar as portas anti-impacto, para entrar dentro das normas, né? Ali é onde tem uma janela que a gente também precisou fazer uma estrutura extra de... estrutura metálica, aqui é onde a parte da cozinha, ela tem uma estrutura de madeira bem bruta, ela é bem linda, eu gosto dessa mistura, bem bonita. Então aqui é onde vem as janelas novas também, anti-impacto, a gente tá agora fazendo a parte de... estrutura de reforço estrutural, né? E para cá tem mais duas suítes. Vou mostrar para vocês, aqui a gente já trocou a janela, para anti-furacão, anti-impacto. Antes aqui era fechado e tinha uma portinha, de abrir normal, então a gente abria, ficou, olha que visual lindo que ficou esse quarto. Aliás, o fogo dele é lindo, tem uma iluminaçãozinha ali, fica super bonito, isso aqui à noite aceso. Precisamos fazer as colunas de reforço estrutural para poder ela realmente ser anti-impacto, né? Para cá, a gente tem um dos banheiros, então aqui vem bancada nova, antes era uma bancada de... uma pedra feia, bem baixinha, então a gente vai para uma bancada branca, bonita, um revestimento novo aqui dentro do box, vai colocar o nicho, que eu já comprei, um dos nichos... colocamos monocomando, vai trocar ralo, revestimento aqui, olha que como é interessante, tudo é madeira por trás, depois vem o drywall, aí eles fazem aquela super impermeabilização, vou ver se eu volto aqui. Eu venho toda semana, né? Quem acompanha no stories, no Instagram, acaba vendo mais, mas eu vou ver se eu faço mais um vídeo na hora que eu estiver no finalzinho com a impermeabilização. para cá é o outro suíte, então ali também está sendo feito o reforço estrutural agora, para poder colocar a janela anti-impacto, porque eu preciso fazer um reforço com uma estrutura metálica, olha só, está vendo? Então foi um reforço extra para poder estruturar. E aqui é a mesma coisa, aqui era também uma portinha fechada, e a gente abriu tudo o vidro anti-impacto, olha que delícia que ficou, esses corners, assim, de janela, de vidro, né? Aqui é o outro banheiro, então era uma casa que tinha três suítes, agora vai ter quatro suítes e um lavabo. E aqui também, a monocomando, vamos colocar os revestimentos, vem o nicho na parede, janela anti-furacão, e olha só, é tudo com dragão, tudo com acartonado, muito diferente do que a gente está acostumado. Antes de terminar, deixa eu mostrar para vocês aqui fora, a gente também está trocando o guarda-corpo em um guarda-corpo bem antigo, todo de madeira, pesado, e a gente agora vai fazer um guarda-corpo novo, todo aqui, de estrutura metálica, mais delicadinho, aqui troca também, vem o estuco, aqui nas paredes externas também, antes era madeira, também vem o estuco, aqui dá para ver um pedacinho do telhado, é uma delícia, vai ficar ainda mais maravilhoso, depois vem o paisagismo, para finalizar com chave de ouro, e deixar essa casa ainda mais espetacular do que ela já é. Bom, espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais dessa reforma que a gente está fazendo por aqui, essa renovação nessa casa que já é maravilhosa, e eu tenho certeza que vai ficar ainda mais bonito na hora que estiver tudo pronto, e deixe seus comentários aí embaixo, eu adoro saber o que vocês estão achando, adoro responder a todos vocês, e espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, do que eu tenho compartilhado com vocês, e é isso, muito obrigada, até o próximo!